Bom dia, rapaziada! Está começando aqui mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, eu sou o João. Tenho agora 18 anos, isso mesmo. Hoje é meu aniversário. E, cara, pra melhorar ainda meu aniversário, eu preciso ir pra escola, né? Melhor dia da vida, ter aniversário no meio da semana. Tenho que ir pra escola. Então, vamos partir pra escola hoje, porque, mano, eu ando indo muito pra escola. Estou terminando agora em dezembro. E em dezembro, eu termi... Tipo, fala eu termino. Acabei de falar que eu vou terminar em dezembro. Pô, João. Pô, está repetindo os banhos. Em dezembro, eu estou terminando as minhas aulas. Sim, estou no terceiro ano. Eu me adiantei aqui nos Estados Unidos, senão teria que terminar só em junho. Fiquei no verão aqui, pra galera que acompanha muito tempo o canal. Fiquei no verão aqui e eu adiantei umas matérias. Então, em dezembro, eu acabo. Nós é CDFzinho. Terminou mais cedo. É cachorro. Mas é isso, galera. Vamos que vamos. Estou partindo pra escola. Minha lente, eu acho que está meio bugada, porque está frio lá dentro. E aqui fora está quente, a lente fica meio bugada. Está de manhã, está bem cedo. Eu estou cansado. Então, vamos para a escola que a gente começa aquele videozinho básico. Let's go! Não, 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 não. Editor, manda aquela ediçãozinha, vai? Vai? Vai pra galera, por favor? Eles estão com saudade. Eles ficam o quê? Como você não se postar vídeo sem ediçãozinha? Bota aquele rapzinho que eu gosto. Valeu? Estamos quase lá, guys. Quase lá. Vamos que vamos. Continue aí com a edição. Eu sei que você é bom. Vai. Na moral, mano. A mina que para na minha frente ali do carro, encostou no meu carro dando ré, mano. Você não sabe. Mano, eu estou muito bolado. Que ótima maneira de acordar, né, galera? Mas vamos que vamos continuar aí feliz, positivo, porque a vida a gente só tem uma. Mas, mano, a garota literalmente já viu que ela estava mais do que dentro da vaga. E ela continuou vindo para trás, metendo a ré, mano. Como assim? Eu apertei a buzina muito rápido. Eu só fiquei olhando. Falei, ela vai bater, vai bater. Ela chegou pertinho. Mano, eu só senti meu carro voltando para trás. Eu... Tadinha, a bichinha tremeu. Tremeu dentro do carro. Parecia que tinha Parkinson, mano. Tadinha. Eu tenho uma buzinada muito forte. Vou mostrar ela aqui, ó. Essa garota aqui, ó. Calma. Essa aí, ó. Eu mostrei bem rápido. Vai que ela vem, fica bolada. Moção, bora para a primeira aula. Uma aula muito difícil, que é a aula de digitar no teclado para saber digitar. Se eu não abro o teclado, né? Eu já sei fazer isso, mas... Essa é a aula. Ficar aqui digitando no PC, né? Coisa linda. Já falei para vocês, minhas aulas são ruins. Como é que eu aperto da eletro, vocês vão apertar para mim. Esse moleque sempre está gostando de entrar nos vídeos. O que você quer dizer? F*** a mamãe desse momento. Você não pode dizer isso no YouTube, mano. Você não pode dizer isso no YouTube, mano. Eu não posso dizer isso? Eu não posso dizer isso? Não. É. É. Ele está xingando aí. Tem que botar o P, guys. Tá ligado? O que ele disse? Faça um trecho. Faça um trecho para nós. Under os seus braços. Under os seus braços, mano. Under os meus braços. Não, você põe e põe. E põe. F*** a mamãe desse jeito, cara. Você não está bem, mano. Galera, vocês estão ligados como eu sou muito bom no basquete. Terminei lá a educação física. Finalizei já aquela aula. Agora a gente está aqui porque eu vou aprender a cozinhar. Come here. Be in it. Essa garota também está aqui na aula. Nome dela... F*** a mamãe desse nome. Kylie. Essa é a sua nome, Kylie. Você vai ensinar a gente como comer aqui? Sim, senhor. Você ainda sabe como comer? Não, eu sei como comer pasta. Isso é isso? Oh, alguém está tímido lá. Aqui, eu tenho que entrar. Por que você tímido, Ceci? Diga oi. Diga oi. Por que você tem que ser tímido? Não. Por que? Porque isso está indo, tipo, em todo lugar. O que você quer dizer em todo lugar? Você tem que ter muito seguidores para mim. Oh, ok. Você já está ligado? Não vou dar nem ideias para vocês. Não façam isso em casa. Também não façam isso na sua escola, tá ligado? Também tem micro-ondas aqui, mas nesse aqui não tem. Só nesse do outro lado que tem micro-ondas. Oh. Esse aqui tem micro-ondas, parceiro. Botar um metal ali. Correr e sair. Não. Não faço isso em casa, galera. Isso aí explode, tá ligado? Não recomendo nada por isso. Valeu. Essa garota aí que acabou de aparecer, tá ligado? Eu conheço ela, mas eu não sabia o nome dela. Por isso que eu perguntei para ela. Qual o seu nome? Porque eu peguei a amiga dela e já deixei ela em casa com a amiga, tá ligado? Vocês nunca viram a amiga aqui no vídeo. Nunca filmei ela, mas amiga dessa garota. Se um dia eu ver, eu falo, ó, essa aqui é amiga da Kylie, tá ligado? Mas é isso, vamos conversar aqui. Vamos achar para vocês os projetos que a galera fez. Eu não fiz porque eu estava no Brasil, no Rock in Rio. E eu ganho mais uns dias extra. Tchau! Conte-me o que você fez, Kylie. Ok, Skyly fez isso, mas nós temos um carro de taco. Mano, ela fez um carrinho de taco, mano. Olha isso aí. Deixa eu mostrar ela aqui. É um carrinho de taco deles. Ela é uma jogadora de voleibol. Ela joga vôlei, estava no Brasil, logo em Sacorema, cidade linda, né? Sacorema, ó. Ela ficou presa dentro do negócio lá. Sacorema, certo? Você foi na praia? Não. Ela não foi na praia de Sacorema. Meu amigo. Você deveria ir na praia? Você deveria ir na praia? Você deveria ir na praia? Você deveria ir na praia porque são as pessoas loucas. Não há pessoas loucas. Não há pessoas loucas. Na praia, ela não podia ir, entendeu? É isso. E ela também não pôde. Outro de brush your teeth? Com a bota de água, não. Ela não podia... Oh my gosh. Ela não podia, porque os caras dos Estados Unidos falaram que ela não podia escovar o dente com a água, tipo, da água do banheiro. Falou que tinha que comprar uma garrafinha de água e depois escovar o dente. Não é? Gringo. Segue-me no Twitter, KylieLevinCurtis, e segue-me no Instagram, KylieLevinCurtis. Também, você pode me seguir no Twitter, SKYYFields, e no Instagram, SKYYFields. Eles já viram as mãos shaking. Também, eu jogava na equipa da USA e eu jogava contra vocês no Brasil, na campeonato mundial, na Argentina. Então, se vocês estão assistindo, eu sei que vocês vão me lembrar, número 11, da USA. Ganhou, viu? Do Brasil. Então, não segue ela, não, porque ela tá falando mal do Brasil. Por que você acha que o português é tão engraçado? Eu não sei. Você estava lá. Realmente? Sim. Falta, cara. Falta. Então, qual é o seu taco? O nosso taco tem alguns ricos e beijos, quesadinhas, enxaladas. Eu não queria ir lá. Você não queria? Não. E também, aqui assim, ela tava menor. Não tô combinando agora, mas, enfim, mudei aí. Muita gente deve perguntar, ah, por que você mudou de camisa do nada? É isso. Comprei lá, custou 25 dólares aqui na loja da escola. Então, bora agora, vocês escutaram esse barulho aí. Hora do recreio, né? Então, a gente vai comer. Almoçozinho básico. Então, onde é o Brasil? Ah, Sul-America. There you go. There you go. Hey, Crystal. Come here, sit over here. Sit over here, I need to show you something. What? Sit right here, I need to show you something. You were my thumbnail for yesterday, you want to see? Yeah, I know. Fucking Leon showed me you. You see that? Yeah. I look cute. Do you? So, where's Brazil again? You got it right now? Or no? No, 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 no. Where? Sul-America. Okay. I don't know where it's Sul-America. What do you mean, bro? I don't know where it's Sul-America, bro. I don't know where it's Sul-America, bro. This girl is playing volleyball, like I said professionally. I don't know where it's Sul-America, bro. I don't know where it's Sul-America, bro. It's Sul-America's birthday! Happy birthday, Luan! You're so small. And it's very small, guys. It's because it's a little bit different. Happy birthday! Happy birthday! This is a giant, Yao-Min. Yao-Min! I'm not that big! Yes, you are! I'm not that big! Look at this, you're so tall. And then, look at this guy like this. Look at this guy like this. Look at this guy like this. Is it high or not? Four, ten. Six, or no. Let's go to the school's house. It's just the big that's here. I'm going to take a bag. 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 I thought I was being arrested, man. My mom paid for this to be in front of the school. I'm saying happy anniversary. Thank you, Daniele. I'm going to make you feel ashamed. like this guy like you always like in front of the school. Look at it. My friend, she paid for this. Feliz anniversary, Luan. I love Mom and Pai. I love you. You like to do it. Feel ya going to see it. I love you. I love you. I'm going to take a bag here. I can go for 10 years of my mom. I'm going to take you mine. You go for the 10th year. Ok, então hoje nós vamos ensinar vocês como dança, basic movimentos. Então, primeiro... Am I... Can you see me in there? Ok, so first we're going to start off with the hit them folks, you know. It's like this, you know. So we're just going to start with the basic, like lace your shoes, and then you go up. Ok, so now try it with us, ok? Ready? 1, 2, 3. Yeah! Or you can do the Kevin, you call it Stay With Them Hits. Stay With Them Hits. And then you just go like this. Yeah! Also, we have another dance here in America, it's called The Drop. You just... Yeah! And then like... You just sing here called like Reverse, so you do it, and then you start, you like, go back to where your original was. I'm not really that good at it, but I mean, I guess I'll try and show you how to do it. So you go like this... Yeah! 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 And then... Yeah! 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 It's... Yeah! Yeah! Eu tenho que fazer Todo mundo ali, cê viu? Consegui pegar o finalzinho Lá vai eu, Malhar Daqui a pouco eu volto pra vocês Caraca, eu vou morrer, já volto Tô morto, mano Na moral, minha camisa Está encharcada É o preço, vou ficar fortinho, relaxa Confia, confia na calma Quem acredita aí, digita um ou fala Hashtag John eu acredito, fechou? Melhor, hashtag John eu acredito, valeu É nóis, agora eu parti pra casa Dia hoje da escola foi longo, hein? Cara, nem tá morto Ó o resto aqui, morto Tá bom, tá bom Esse aí vomitou Esse Japinho aqui é o que ferra com nós É o personal Pinga, que nem eu Ele bota eu pra correr na velocidade dele, amor Os parceirão com o rifle aí, ó Entrando agora Todo mundo morto Eles correm com o rifle, mano É a pior coisa do mundo Eu não fiz isso? Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fiz isso Olha isso, mano Olha isso É, parceiro, ó Olha, vai, brinca Brinca com o rifle E se ele não tá o tiro no pé dele? Olha essa garota aí Ela vai na piscina comigo sábado Tomara Ela falou que ia Marcar de cheque Marcar de cheque, cara See you, dude Say bye You're ending the video Tchau Tchau Tell the people Se inscreve no canal Deixa aquele like Come on Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal For my birthday Get one of the kids to do it For my birthday For my birthday For my birthday For my birthday Tchau Tchau Ó, você tá vacilando Fala, para ali, pípeda